Oi pessoal, o acorde de Si menor é feito por uma pestana na segunda casa Essa pestana não precisa chegar até a sexta corda, só vem até a quinta corda O dedo 2 vem aqui na segunda corda, terceira casa O dedo 3 vem na quarta corda, quarta casa E o dedo 4 vem na terceira corda, quarta casa O polegar vai tocar aqui na quinta, e o som do Si menor é esse A gente precisa evitar tocar a sexta corda E mesmo quando a gente estiver fazendo a pestana até aqui em cima, também não é para tocar aqui não O som do Si menor tem um baixo aqui na quinta corda Tá certo pessoal? Esse é o Si menor Faça assinatura no nosso site e tenha acesso ao curso de violão mais completo da web